Flávio de Londrina Fala tio Chico, boa noite, beleza? Flávio de Londrina Chico, eu até concordo que nós temos que pensar fora da caixa Pensar em outras marcas que não sejam as binárias Mas fica complicado nós indicarmos motos Com procedências de qualidade duvidosas Como é o caso da Royal E por que eu estou falando isso? Baseado em quê? Baseado no próprio histórico da moto Quando surgiu a 500, teve o hype Daí teve muita gente que comprou a 500 E se decepcionou, viu que a moto era baixa Depois veio a Himalayan A Himalayan também com problemas E muita gente decepcionada Agora com as Twins, que também deram problemas E num país onde predominantemente A população é de poder aquisitivo baixo Onde financiam seus bens Eu não aconselharia para os meus amigos Comprar uma moto com histórico de qualidade Como a Royal Então, com certeza Infelizmente, nós teríamos que continuar com as binárias Que nos dão minimamente Não que elas sejam outros top também Mas que nos deem minimamente um controle de qualidade Então essa é a minha opinião Valeu, abraço Concordo, Flávio Não tiro sua razão, não Esse é o problema A Royal do Brasil Ela não Coisas que acontecem na Royal do Brasil Não acontecem lá fora Porque a Royal do Brasil Não teve o cuidado De ter alguns procedimentos Procedimento Para não dar BO na Himalayan Para não dar BO Nas Classic Se tivesse procedimento Não ia dar esse problema É o double check É checar Tirou da caixa Desmonta a moto Porque a qualidade da moto indiana Da Royal Ela é duvidosa Ela é duvidosa Por exemplo, TVS Não tem esse problema A Dafra vende TVS Não tem esse BO Não tem A Apache RTR 200 Não tem E aí? É TVS É indiana A BMW Vende A G310 GS e R É TVS É moto indiana também Não tem esse BS Esses BOs todos A moto indiana em si Ela tem um controle de qualidade falho Não é a mesma coisa Do controle de qualidade japonês Eu não tiro nada que você disse Cara, eu concordo com o que você disse Com o que você diz Mas sinceramente Nós precisamos também Passar a página A gente precisa Porque se você ficar toda hora Ah, porque a Royal errou Errou, errou Tudo bem A gente vai dar porrada na Royal Até eles aprenderem A gente Aí vai fazer o que? Vai expulsar a marca do Brasil? Vai Simplesmente Porque eles agora Estão lançando uma moto nova A gente vai jogar pedra na moto Porque eles fizeram cagada Contra as motos A gente tem que fazer o que? Observar Observar Fez cagada? Vamos jogar pedra Mas jogar pedra Para a marca aprender Agora Dizer Não entre Não presta Porque a gente já tem as binárias aqui A gente não ajuda, cara Se você pensar Flávio Eu concordo com o que você está dizendo Mas se a gente Vamos refletir A Honda Detende mais de 80% Do mercado Fih Honda e Yamaha Detende mais de 90% Do mercado Isso é um absurdo, cara Absurdo É inconcebível Para um gringo A gente falar isso Para o inglês Para o americano Eles vão perguntar assim Como assim? Repita aí, por favor Porque eles não acreditam, cara Que duas marcas Detendem mais de 90% Do mercado E 8% São outras marcas Doze marcas Se matando Você entende? Eu concordo com o que você está dizendo Mas Para a gente Nós precisamos ter competição aqui E eu torço Para que sempre haja competição Mas eu não tiro a sua razão A Roy precisa aprender muito Ainda está aprendendo E está errando Mas vamos torcer Para que a Meteora Ela seja Um acerto da Roy Para a gente poder Bater palma E exigir mais Um acerto da Roy